diferenciadas do 12 para o 36, 24 para o 72, sem passar por essa casa. Então é preciso vir outro projeto para cá. Por isso que a gente tem a possibilidade, se os vereadores estiverem ajudando, de mudar o que está aqui, pelo menos para melhor do que o que está aqui. Então é que fique bem entendido. Nós não tínhamos pedido nem aprovar nem rejeitar, nós queríamos que fosse modificado. Até aqui o governo não mudou. Agora o que está aqui, se aprovar do jeito que está, é danoso para nós. Nós não pudemos aceitar. Esse foi o nosso recado e o compromisso deles para buscar algo melhor. Eles assumiram esse compromisso lá na sala conosco, comigo e o reje. Nós precisamos acompanhar e ver qual vai ser a postura deles aqui. O governo vai pedir para incluir na ordem do dia. Os outros três projetos, a gente disse que não tem problema, pode aprovar. Nas redes comunitárias, do cupom alimentação, das estagiárias, porque são coisas que já dá. Se ele quiser mudar depois o cupom alimentação e ampliar, ele pode mandar uma mudança na própria lei. Agora o PS51, que tem a ver com a nossa vida, com a destruição da carreira do magistério, como não o repassa sequer da inflação, que os servidores dêem um aumento, isso não pode ser aprovado. Então a nossa luta, a nossa resistência até aqui está linda, está bonita demais. É na luta que a gente conquista as coisas, a gente nunca teve um momento tão importante nessa casa, de ter todos eles ali pensando, sabendo que está aqui uma porcaria, que não reconhece o nosso valor. E eu quero agradecer cada um e cada uma que se dispõe, que tem coragem, porque o medo paralisa. Mas a coragem faz a diferença e a gente está fazendo a diferença nessa cidade. Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau.